Bom, então vamos começar. Alguém tem alguma pergunta? Primeiro aqui. Bom, pessoal, meu nome é Jorez, eu vim lá de Maceió. E eu queria saber, assim, é que o pessoal lá de Maceió, por exemplo, tem muita dificuldade nessa questão que vocês estavam falando, por exemplo, do Zander e Bernard, de, por exemplo, rejeitar frila, saca? Então, assim, o pessoal trabalha muito, ganha pouco e não tem como chegar e rejeitar um frila. Então, eu queria saber, assim, na experiência de vocês, como é que o cara consegue, assim, fazer para aparecer mais, assim, para o pessoal, para outras empresas, para se destacar mesmo. Eu sei que, assim, vocês sempre estão focando em brinque mais, brinque mais, brinque mais. Mas como o cara consegue se instigar a fazer isso? Cara, não tem fórmula mágica, secreta. Você vai ter que ralar muito. Você vai ter que virar muito à noite para fazer coisa, para se dedicar para o teu trabalho. E eu acho que isso é muito importante. Se dedicar para o seu trabalho e aí vai chegar um momento que você vai se dedicar tanto e está tão legal no seu trabalho que você não vai mais precisar de frila, entendeu? Esse é o mundo ideal. Então, para de chegar e... Ah, não, cara. Eu vou... Você me quer, né? Assim, cara, assim, não é da noite para o dia que você vai ganhar a vida brincando. E a gente não ganha a vida brincando. A gente faz isso porque a gente gosta. Mas o importante é você chegar aí. Eu vou ralar muito no meu trabalho. Eu vou me dedicar. Eu vou virar a noite, talvez, estudando ou talvez não. É mais de, tipo, onde você quer chegar? Você quer chegar em um ponto legal? Ah, então, beleza. Então, você vai ter que ralar. E aí, nesse momento, quando você chegar em um ponto legal, você fala assim, cara, agora eu não preciso mais de frila. Agora eu tenho um salário que paga as minhas contas legal, eu consigo sobreviver e fazer o que eu quero e eu não preciso de um dinheiro externo que sacie as minhas outras dívidas. Acho que esse é o mundo ideal. E que dá para chegar, não é impossível. Cara, só para complementar, eu acho que o foco, ele é muito importante. Eu acho que quando você pensa em HTML, CSS ou qualquer outra coisa que seja, você tem que ser o cara naquilo para poder ser lembrado. Então, se você é um frila lembrado, você vai ser mais requisitado, você vai ter um valor hora maior. Então, consequentemente, você vai trabalhar menos, você vai ganhar mais em função de ser referência, por aí. Então, acho que pegar alguma coisa que você gosta de fazer e ser muito bom naquilo, se dedicar. Então, não querer ter um leque muito grande de opções, você vai fazer um monte de coisa e não fazer tão bem esse monte de coisa. Melhor ter um leque menor e ser muito bom naquilo que você faz. Seria a minha sugestão. Bacana. Bom, Juarez, atualmente eu estou na TOTS e essa cultura de frila no Brasil, ao meu ver, tem muito a ver com a tendência do mercado. O que acontece? Aqui, atualmente, ainda é muito desvalorizado essa parte de front-end, diferente lá de fora. E isso influencia bastante na decisão do developer entre estudar, entre brincar e entre pagar as contas. Esse mercado no Brasil está mudando. Porque o que aconteceu? Os produtos de algumas empresas muito burocráticas chegam em um nível de utilização muito baixo, acessibilidade, código e principalmente performance. Acredito que durante, vai, o próximo um ano, essa nossa profissão vai ser muito valorizada. E isso vai mudar a nossa forma de ver o mercado, de estudar e de também de trabalhar. Ó, seguinte, tem um amigo meu que ele só pega frila se é um desafio. Não é coisa que eu faço porque eu tenho contos a pagar, tá? Mas, assim, ele fala, mano, pra que eu vou pegar pra fazer um site, velho, porra, a coisa mais chata do mundo? Ele falou, velho, então eu vou fazer essa bosta aí sem JavaScript, porque ele curte JavaScript pra caralho também, certo? E aí... E aí nasceu o site da Interconta, tá ligado? Então, tipo, você pode unir o útil ao agradável, coisa que eu também não faço, mas, uma coisa que eu... Calma, calma, calma. Por enquanto, agora, assim, eu sou uma pessoa livre, tá? Agora eu trabalho muito pra caralho em casa, tá? Não consegui achar um trabalho que, tipo, me... Ninguém aguentou ele. Que fosse foda pra caralho pra mim, tá ligado? Então, eu falei, mano, vamos todo mundo tomar no meio do cu, que eu vou fazer o meu. Tá ligado? É simples, velho. Faz o teu e foda-se os outros. Bom, vou mais uma pergunta aqui. Sua camiseta. Bom, meu nome é Elvis, né? Assim, como foi falado muito, ligado à fronte, hoje uma realidade que a gente, pelo menos, tem visto muito, e até mesmo eu participo, é a questão de CMSs. Hoje existem muitos CMSs. Jumla, WordPress, Drupal, Magento. O que vocês acham disso hoje, que é uma realidade que envolve muito toda a questão de desenvolvimento hoje, fronte e web, né? O que vocês acham disso? Qual que é a visão de vocês? Velho, não deixem de enganar, velho. O Drupal é muito melhor que o de Prez, mano. Sempre, tá? Mas não é mesmo. Bom, vamos lá. Eu acho que eu sou muito suspeito pra responder essa pergunta. Bom, pra quem não me conhece, eu fundei a PIC, que foi a primeira empresa brasileira a ser 100% focada em WordPress. A gente tem o Drupal, muito bom. O Jumla, muito bom. O WordPress, excelente. Muito bom também. E tem mais de 100 outras opções que eu falei com vocês. Então, um pouco do foco, que eu falei com você no início, cara, pega um e se dedica. Vira referência naquilo. Então, eu acho que hoje tem empresas que já chegam pedindo, olha, eu quero meu site com o WordPress, com o CMS, com aquilo. Porque desenvolver, cara, interface pra publicação de conteúdo, isso não existe mais. Tem a LifeRate, não sei se é Open Source também, diversos outros. É muito bom, o mercado pede muito. E o WordPress, só pra você ter uma ideia, hoje ele tem 17,7% de participação de mercado mundial. Jumla, se não me falha a memória, 2,7% e alguma coisa assim. O Drupal, 2, alguma coisa também. Tá numa linha, assim, quase nada. Você pega do último ano pra cá. Jumla e Drupal, sabe? O WordPress. Por aí. Então, acho que o CMS hoje é um caminho sem volta. Véio, tô incomodado com essa parada, que os caras ficam falando. Acho que é indireta pra mim. E os caras, meu, pegam um negócio e faz bem, tá ligado? Porra, velho, e eu? Como é que fico nessa? Tá ligado? Tudo bem, velho. Eu faço um frontendzinho, eu faço um backendzinho, eu faço um bancozinho de dados, tá ligado? Mas essa porra toda é JavaScript, meu irmão. Entendeu? Entendeu? Java, script. Olha, só isso. Java, script. Assim, deixa eu só complementar. Você falou, focou bastante WordPress, né? Hoje eu trabalho desenvolvendo fielmente hoje na comunidade do Jumla, apoio. Atualmente, tô tentando organizar o Jumla Day o ano que vem, aqui em São Paulo, né? Quero, se pudesse, convidar vocês até mesmo pra fazer palestras, mas eu vou entrar em contato. Então, a palestra é uma neia de WordPress, mano. Em questão de WordPress, em questão de WordPress, o que a gente, às vezes, entra muito em conflito é que a gente fala que WordPress é por coisa pequena, sites pequenos, etc. Até mesmo por causa de tamanho, que o Jumla pode estender até um pouco mais. Drupal eu conheço pouco, fiz algumas coisas mesmo, mas só pra brincadeira. O que você pode me falar assim, em questão de WordPress poder atingir um nível muito mais alto, que, por exemplo, o Jumla hoje realiza? Bom, vamos lá. Primeiro, só a questão de plataforma, sempre vai ter essa guerrinha, né? A iOS é melhor do que Android, a WordPress é melhor do que Jumla... É... E por aí vai. A melhor plataforma que existe, cara, é aquela que você domina. Ponto. Tá? O WordPress não tem limite. Pelo menos pra gente que domina, a gente faz qualquer coisa. Vou dar o exemplo do Imarsys. A gente converteu o Imarsys agora pra WordPress. Tá? Então, foi dez anos de legado que a gente converteu. O trabalho foi um grande desafio. A gente fez lá na Abril. Playboy, Placar, VIP, Mensa e Alfa, Alfa, Clube Alfa. É tudo WordPress. A gente atende também algumas coisas do Buscapé, Lomadie. Cara, muita coisa, muita coisa. O WordPress, ele se posicionou como plataforma de blog. Então, tem muita gente ainda que enxerga o WordPress com uma visão preconceituosa. Acho que é pra blog, Acho que é pra sitezinho. Mas não é. Desde a versão 3.0, Que foi lançada em 2009, 2010, Mais ou menos, Ele começou a se posicionar mais como um CMS. Então, você faz blog, CMS. Agora, ele está caminhando pra terceira fase dele. Que é a plataforma para aplicação. Então, você vai começar a criar SaaS, applications, Essas coisas todas com o WordPress. Então, não tem limite. O cara que, Ah, o WordPress pode pra isso, Não pode pra aquilo, É porque não domina. O sistema é muito bom, É muito robusto. Você faz qualquer coisa com ele. Sem ter que alterar o core, Sem nada. É por aí. Respondido? Bom. Mais uma perguntinha aqui. Zeno, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você acha que o trampo de freela, Você pegando. Não é uma forma de você melhorar, Tipo, você fazendo o triplo. Freela, você está cada vez mais fazendo, Quebrando barreiras, Você está dando, Tipo, Você está brincando mais, E querendo ou não, Você está fazendo coisas novas. Que talvez a sua agência, Ou a produtora que você trabalha, Não dá. Qual é a sua visão disso? Pra quem está começando na área. É, assim, Eu digo que freela não compensa, Porque a experiência que eu tenho, Nesses três anos que eu tenho, Três, quase quatro anos de carreira, Que pode parecer muito pouco, Quando você compara com os 14 anos do Bernard, Mas foram três, quatro anos, Mas foram três, quatro anos extremamente intensos. E eu acho que pro início, É, assim, completamente natural você ter esse, Foi o que eu disse, Você tem essa, Beleza, Começa a pegar freela e você aprende, Mas chega uma hora que, Eu acho que você começa a se posicionar errado, Porque você começa a ficar movido por dinheiro. Então, você consegue mandar muito bem, Se você ficar com freela. Você pode ser freela full, E você mandar tão bem, E você ser mais feliz. Vai ser como você vai se posicionar no mercado. Eu posso chegar e falar assim, Se eu vou pegar freela que eu vou aprender mais, Eu posso pegar freela só de tecnologia nova, Que eu não faço ideia e vou aprender. Ou você pode falar, Não, eu vou pegar o que paga mais caro. Então, vai como você vai se posicionar. Se você se posicionar de uma maneira legal, Desse jeito, Ah, não, vou fazer o freela para aprender, Cara, você vai se dar muito bem fazendo isso. É assim, além de você brincar, Eu acho que é o seguinte, Os caras brincam, Porque eles já sabem para caralho. Isso, exatamente. Mais ou menos, Porque o Deus está... Não, certo. Velho, só que assim, Antes de você brincar, Porque, velho, Brincar, você já tem que conhecer a parada. Tá ligado? Então, primeiro, Você tem que se desafiar. Tá ligado? Então, você chega lá, Porra, você sabe WordPress. Aí, o cara quer um site em Drupal. Você fala, Se for da sua... Fala, Cara, eu vou aprender essa parada. Tá? Alright? Alright? Então, você vai falar, Pô, vou pegar então, Vou passar um tempo estudando. Eu estou tentando mudar as palavras Que eu gostaria de falar, entendeu? Estou indo bem? Estou conseguindo? Vou tentar terminar a frase Sem falar palavrão. Porra, agora até já esqueci. Não, tudo bem. Se desafia, velho. Aí, quando você começar a ficar Bom, Aí você começa a brincar. Tá? Então, é só isso. Desafio. Nossa, saúde. Eu acho que o brincar é uma coisa Que não tem nada a ver com trabalho. Você pode fazer isso. Eu faço isso desenhando. Eu faço isso desenhando a parede Que eu tive que devolver o apartamento agora. Eu tive que passar quatro mãos Para poder tirar o que eu fiz. Aí, o que eu aprendi Que é mais fácil usar uma tela. Eu acho que não tem nada a ver com trabalho. Você está se divertindo. Se você conseguir conciliar isso Com o seu trabalho, Melhor ainda. O que eu acho que a gente ataca O frila é Viver para frila. Ou seja, É claro que você pode tirar um por mês Para poder você tentar Um que te desafie. É lindo isso. Chegar um e falar Pô, cara, estou querendo fazer isso, isso e isso. Quer fazer não? Eu falei, não. Não quero. Ah, mas não quero saber nem quanto custa. Não, não quero. Não vou fazer. Aí pode chegar um camarada até E falar, cara, estou querendo fazer Uma parada que vai para a NASA Que vai para a Lua. Pô, eu quero fazer. Você nem perguntou quanto custava. Você quis fazer. Porque você sabe que aquilo Te agrega como projeto. Você bota tesão naquilo. Essa que é a diferença. Fazer para ganhar dinheiro Você está perdendo tempo de aprendizado. Porque você não aprende o suficiente Para fazer um freela Porque você não dedica Tempo o suficiente para isso. Você quer apenas entregar o projeto. Agora, quando é um projeto pessoal Você vai aprender Porque vai destinar Todo o seu tempo para isso. E aí no final tem um aprendizado. Eu não acho O único ponto que eu discordo Do Suíça Talvez acho que da colocação dele Porque eu acho que Não sei se ele quis falar exatamente isso Que é que você não precisa Aprender primeiro Para depois começar a brincar. Eu entendi o que ele quis dizer Mas acho que ele colocou De uma forma que Pode dar uma dúvida. Eu acho que você tem que brincar Ao longo do que você está fazendo sempre Porque você tem que estar sempre Se divertindo. O Luiz Felipe Que fez o Cartman Com certeza ele não sabia Fazer uma coisa Até ele tentar fazer. Foi uma forma de se desafiar E falar Pô, o cara conseguiu fazer isso Acho que eu consigo fazer Uma coisa parecida. É claro que ele aprendeu Para caramba a percepção De como fazer os elementos E combinar E etc. E tal Para poder fazer. Ou de radio A gente não tinha a mínima ideia Como é que a gente fazia aquilo. A gente tinha um desafio A gente parou e fez. Esse bagulho Que a gente mostrou hoje Até então a gente não tem nome Para isso Cara Eu nunca vi um projeto Parecido com isso Deve ter talvez Um até muito melhor Ótimo Eu não estou querendo desafiar ninguém Eu só estou querendo Eu fazer uma coisa Que eu me divirta E eu e Zeno A gente começou a aprender Botar Key Down E a gente tinha que fazer A música da Loop Para quando a gente Pressionar Tirar e pressionar de novo Começar do zero Não são coisas tão simples A gente teve que pensar nisso Porque a gente queria Fazer o mais real possível Um outro exemplo Muito simples Que estava de dificuldade Nesse problema A gente tinha que fazer O teclado Não sei se vocês sabem Quando você usar o Key Down Você só consegue ter três no máximo Se você botar o quarto O teclado não identifica É um problema de informática Não é um problema de web É um problema de informática Então o que a gente começou a fazer Se eu clicar com o mouse Ele segura Aí eu consigo deixar a batida segurada E aí eu fico só com os teclados É um pensamento que só gera Através de um aprendizado E o aprendizado só gera com dificuldades E eu não acho que o Freela É o lugar ideal para você ter dificuldades Até porque tem um cara te contratando Ele precisa de uma qualidade Você tem que ser responsável Para poder pegar um projeto É aí que eu acho que o Freela Talvez não compensa nesse sentido Brincar, fazer um desafio próprio Eu acho que você vai no teu tempo Na tua qualidade Aprendizado de forma divertida Cara, eu deixo o Freela lá Para uma pessoa que precisa de verdade Bom, mais uma perguntinha aqui Pedi para quem estiver perguntando Para rodar em todo mundo ali A Priscila está ali tristinha O Sérgio também Não falaram ainda É, Luiz É uma pergunta sobre o BrasilJS É, é Eduardo Mas se você quiser chamar de Luiz Ele falou que gosta Então, sobre o BrasilJS Existe um preconceito muito grande Sobre o JavaScript em si Principalmente para o pessoal de back-end De Java, PHP Tem um preconceito muito grande Preconceito Nossa É para o Luiz É para o Sérgio Ou é para o Eduardo Ou é para o Zeno É para o Zeno Luiz E está surgindo bastante coisa legal Como o Node.js O BrasilJS está tentando Com algum evento Ou algum plano Para tentar quebrar esse preconceito Porque esse preconceito Vem principalmente da galera não conhecer A galera faz POG Porque não conhece Como criar objetos em JavaScript E coisas do tipo Eu acho que é um problema histórico Chegou um momento que De repente surgiu o jQuery E aí todo mundo começou a olhar para o JavaScript De uma maneira melhor Que você Nossa, olha que rápido Eu consigo com essa lib aqui Fazer coisas mais rápidas E agora o JavaScript transpondo Todos os limites que você pode imaginar Você consegue fazer um helicóptero Você consegue colocar o JavaScript em hardware Você consegue colocar o Node.js Você consegue fazer um 3D com o WebGL Então o JavaScript está chegando Num ponto que está todo mundo Assim, uou, peraí Então eu acho que o lance Da WJS Chega num momento muito bom E muito quente Para o JavaScript Teve essa conferência Para quem não está ligado Rolou dia 31 de agosto Foram mil pessoas lá E os caras trouxeram O Brandon Nike Que é o criador do JavaScript Deve 70 mil pessoas Acompanhando online Então assim O interesse está claro Cara, como você consegue Colocar 70 mil pessoas Assistindo um evento Online, entendeu Então o interesse está claro E a gente está bem focado Em mudar tudo A gente quer mudar Quer fomentar eventos Quer colocar os caras bons Para conversar com a galera A gente quer fazer projetos Que ajudem as pessoas E falarem assim Cara, não Ajudar a vida das pessoas E ajudar elas a serem melhores Tecnicamente Então a gente vai fazer o máximo Para fazer isso E ajudar todo mundo Com o que a gente puder Brincadeiras à parte Mas você é aqui de São Paulo Você já chegou Ah, tá Não, eu também não sou de São Paulo Certo, sou lá do Paraná Não sei se alguém percebeu Eu tenho um pouquinho de sotaque ainda Que eu trouxe de lá Então, velho Aqui, por exemplo Eu organizo o SampaJS Caso você não saiba O próximo ano vai ter Depois do carnaval Vai ser Muito bom Muito bom E assim, velho Agora está começando a sair Alguns artigos novos No outro site Que eu também É colaborativo O javascriptbrasil.com.br Até mesmo Se você quiser escrever um artigo Do que for Se não tiver lá Tá ligado Você pode mandar Para mim E tal Aí eu analiso E tal Coloca Então, cara Está crescendo Bastante Ah, vai tomar no cu Vamos falar do jeito certo Está crescendo para caralho Essa porra Javascript não é linguagem do futuro É linguagem do presente Eu tenho trocentas palestras Sobre essa Melhor não comentar Mas então, velho É o seguinte É que nem Eu vejo isso Um paralelo com PHP Tá ligado PHP foi muito Sempre foi muito assim Chicoteado mesmo Os bagulhos Os caras se acham Ah, eu arrasso um botãozinho aqui Coisa mais bonita Foda-se você, meu irmão Eu fui lá Escrevi um socket na mão Entendeu Pau no cu desses caras E assim, velho Que nem eu falo Porra, eu posso estar fazendo Meu Olha que Porra, tipo calcente Eu posso estar fazendo O meu front-end O meu back-end Eu posso escrever Função no meu banco de dados Tudo com javascript, meu irmão Agora, eu pergunto T Qual linguagem de programação Que roda no navegador Sem usar em script E o caralho a quatro Nativamente E está Quantos sites a gente tem no mundo? Bilhões Se a gente tiver 10% Só usando javascript Cara, não tem como você falar Que javascript não é a linguagem Mais usada no mundo É O problema que a maior parte É um lixo Realmente é uma bosta Entendeu Só que isso está sendo mudado Por pessoas como o Zeno Pessoal do Brasil JS Pelas comunidades locais Entendeu A gente está tentando levar Essa informação Falar Mano, javascript pode ser bonito Pode ser Feito do jeito certo E fora isso Ele é a linguagem mais foda do mundo Tá É verdade, mano Então Foda-se o resto, velho Então eu joguei tudo Assim Falei Mano Infelizmente eu estou com outro Freela de PHP Que é para pagar as contas Mas assim, mano Meu foco é javascript Tá ligado E eu quero ser um dia Um programador bom Nessa porra aí, velho Vocês ainda vão ouvir Falar de mim nesse negócio Bom Complementando um pouco O fato histórico Que o Zeno puxou Chegou num nível Que o J. Carey Ficou muito mais famoso Que o próprio javascript E apesar dos palavrões O Suíça tem uma palestra Tem uns slides muito bons Que é o javascript moderno Ele dá uma introdução Do que é O novo javascript Que a gente tem hoje Principalmente com a evolução Do ECMA 6 Lá A gente tem os mesmos seletores Os mesmos métodos De acessar o Doom Que o próprio jQuery disponibiliza O Sérgio começou No final da palestrinha dele Falar um pouquinho disso Mas ele não teve hoje Alguém com foco Nesse tipo de javascript Muita gente hoje Usa jQuery Simplesmente para seletor Ele não sabe a API Não sabe usar jQuery Usa simplesmente para Selecionar div E hoje o ECMA Vai O Carry Selector É suportado pelo IE8 E muita gente coloca lá Os 96kbytes do J. Carey Só para selecionar uma div É complicado É do desenvolvedor E não da linguagem Bom Vamos rodar mais uma aqui Boa tarde gente Meu nome é Rafael Queria saber uma opinião geral De o que vocês acham Da gente já está Chegando em 2013 Eu não sei se a palavra Certo preconceito Mas muita gente Não reconhecer a nossa profissão Dá dois exemplos Numa festa Um parente me perguntou O que eu fazia Eu falava que era desenvolvedor Ele falou Ah esses negócios de internet É legal né Aí eu falei É legal E uma outra coisa Numa outra agência Que eu trabalhei Que era uma agência menor Eu trabalhava perto da entrada Assim Tocou a campainha Um senhor de idade Falou que tinha gostado Do desenho Que tinha na porta E perguntou Se a gente era uma agência E se a gente fazia site Aí a moça que abriu a porta Ela falou Não a gente faz sim Aí ela entrou e falou Ah vocês fazem agora Aí eu queria saber O que vocês acham Dessa Meio que pastelaria Cara Eu acho que Desenvolvedor Hoje em dia É a profissão Com o maior ROI Que tem Você pode chegar muito bem Para uma menina Hoje em dia E falar Pô cara Sou desenvolvedor Porque tu sabe Que os nerds Hoje em dia É a profissão De maior ROI Chega na boate E fala Não Sou front-end Ela sabe Que daqui a pouco Tu vai estar ganhando 6, 7 mil Pode demorar O tempo que for Tu vai chegar lá Engenheiro Às vezes não Já demora 10 anos Para ganhar dinheiro Tu ganha Front-end É a única profissão Que você ganha Antes de saber Muitas vezes não se forma Mas você já faz Freela Sobrinho está aí Entendeu Exato Eu faço isso Eu faço isso Eu faço isso Eu falo Eu falo Ah mas Pô mas é legal Você faz o facebook Eu falo Cara Já viu o paparazzo Frutente E aí você pode falar Sabe quando você está vendo o paparazzo Que você pode parar de usar o mouse E começar a usar o teclado Para mudar as fotos É isso Você tem várias formas de falar Claro que eu não falo isso para o meu pai Mas Eu falo para o meu pai Mas sério É muito fácil Eu acho que primeiro de tudo Ninguém é obrigado a saber o que a gente faz A gente tem que saber o que a gente faz Acho que isso é o mais importante Minha mãe não tem a mínima ideia do que eu faço até hoje Acho que ela não sabe nem o que eu me formei Mas o importante é você ser seguro De você explicar qual é a tua profissão E saber o lugar dela Para poder também as pessoas não estarem te jogando De um lado para o outro Dentro de uma agência Dentro de qualquer emprego O que for Fora isso, cara Você sabe o que faz um engenheiro elétrico? Eu não sei Tem a mínima ideia Minha irmã é Não tem a mínima ideia Pronto É uma profissão muito mais antiga Então para mim Não vejo muito problema Nós consertamos computadores É mais fácil Então, gente Uma coisa que eu reparei É o que a mídia fala de nós Porque a mídia não entende nada Aparentemente não entende nada do que a gente faz Batata Todo mês vai ter uma matéria Uma micromatéria na Globo Falando Ah, desenvolvimento É uma área que está dando dinheiro E não sei o que Você trabalha Pode trabalhar em casa E falam Ah, sim É a coisa mais legal do mundo Realmente O Brasil precisa de desenvolvedores Está em falta Mas aí me chega Mas aí me chega Umas certas universidades Não vou dizer o nome Que me informam Dez mil por ano Que não sabe fazer um nada Mas no meu primeiro semestre de faculdade Eu perguntei para uma colega Eu perguntei para uma colega Por que você está fazendo esse curso Ela disse Ah, porque eu gosto de MSN Essas coisas E tipo Você vê a televisão A mídia Os jornais Tudo Teve uma novela da Globo Recentemente Que tinha uma taxista Eu não me lembro Que novela ela era Eu vi a matéria só Que era uma taxista Que ela fazia freelas De web Ela fazia sites No fim de semana E tipo Eles falando isso Na novela Como Ah, ela chega lá E duas horas faz E tipo Está ficando rica Então É um problema nosso A mídia está contra nós Aparentemente Eu não entendi Se a sua pergunta é mais Que TI Em geral É mal visto Ou front-end É mal visto Porque TI Eu concordo Com o Bernardo Está chovendo dinheiro É oportunidade E assim Em qualquer lugar Em São Paulo Não tem ninguém desempregado Para tudo O front-end Eu sei que tem um Tem um certo preconceito Até eu acho mais Que o pessoal de TI Em geral O cara fala Não O cara é back-end O programa O .NET dele O Java dele Ele é fodão O cara que trabalha Com HTML É sobrinho Mas é isso Eu vejo mais isso Até do que Como tem em geral Então não sei Qual dos dois Você estava dizendo Mais que relação Front-end Então eu queria Dar um depoimento Para você Do que aconteceu Na minha carreira Eu comecei a trabalhar Mais com front-end Doze anos atrás Comecei por aí Um pouquinho de PHP Bem mal feito E bastante HTML E tal E aí Minha conclusão Era lá em 2000 Que se eu Trabalhasse com HTML As pessoas Não iam me levar a sério Então eu entrei Na faculdade de computação Mudei completamente Para back-end Fui para Java Me aprofundei Absurdamente em Java Lancei livro De Java avançado E até Não poder mais E nesse meio tempo Mudou completamente Então o que eu acho Hoje o mercado De front-end É extremamente propício Para a gente Eu mudei Minha carreira De volta Eu sempre gostei Eu falava De fazer o que gosta E tal Sempre gostei Mais de HTML E essas coisas Todas Só que Cara Eu trabalhava com HTML Quando o IE6 Era o browser bom Da época Certo? Então não fazia nada Entende? Era uma droga Aí agora com HTML5 O negócio todo Virou outra história Agora acho que O front-end está em alta Eu acho que Esse é o momento Que a gente devia investir Em front-end Como carreira também Eu ainda trabalho Com back-end Tem empresa lá Que tem um monte De coisa de back-end E tudo mais Só que De um tempo para cá Eu tentei O máximo possível Ir para front Comecei a submeter Palestras para tudo Que é evento de front Coisa que antigamente Eu Quatro anos atrás Sem me encontrar Tudo que é evento De back-end Agora eu nem submeto Mais para o evento De back-end Eu submeto De front Sabe? E acho legal isso Porque acho que É meio o que você falou O front-end é mal visto Eu acho que era Eu tenho a impressão De que isso está mudando Tanto que eu Desmudei minha carreira De uns anos para cá Porque eu acredito nisso Gente Fazer uma última perguntinha Aqui para encerrar Que a gente já está Com o tempo em cima Boa noite Meu nome é Russani Uma coisa que está em alta Além do Além do front-end Acompanhando Na verdade É o open source Eu queria saber Como é que o open source Ajudou vocês Na sua carreira Como que foi Para conseguir Um trabalho Com open source Tudo mais Relativo a isso Uma coisa que eu queria Assim Open source É uma coisa bacana Porque eu já vi Muita gente Quando vai contratar Alguém Querer ver O que você já Contribuiu Isso eu não sei Se todo mundo Todo mundo já passou Mas acontece Por exemplo Eu estou aqui De penetra Eu não sou front Eu trabalho com Back Com tecnologia Microsoft E Podem Atirar tomates Aí Quando você vai Eu vou em vários eventos E todo mundo Quando você fala Microsoft Eles não querem Chegar perto de você Apesar da Microsoft Ter apoio em projetos Open source Ela tem até os dela Mas Eu vejo que Você perde parceiros Você perde Oportunidade de aprender Muita coisa que você Poderia ter aprendido Com open source Eu trabalho agora Com Entity Framework Que é um open source Da Microsoft Todo mundo deve Torcer o nariz Por causa disso Que não é Totalmente Mas É o que eu vejo Que quando você Trabalha com open source Você aprende Você Cria chances De fazer parceiros Contra as pessoas E até os contratadores Agora Perguntam Qual projeto Você já contribui Então é uma coisa Que está importante Agora Pesa Cara Sabe por que eu acho Importante open source Porque hoje Eu ganho meu salário Trabalhando num projeto Open source Hoje eu estou numa empresa Que eu estou tocando Um produto Que ele é inteiramente Open source Isso é a coisa mais linda Do planeta Sério Quando eu recebo Meu salário Eu falo Cara Isso está muito errado Como assim Eu estou ganhando dinheiro Por estar ajudando Num projeto Que está aberto E todo mundo pode ajudar Eu acho que O meu recado é Se você não levou Não tirou nada Do evento hoje Sei lá Saiu hoje Não aprendeu nada Só saia com uma coisa Na cabeça Cria uma conta No GitHub Se você ainda não tem E começa a jogar Código lá Você vai jogar Um monte de código horrível Que vão reclamar E vão falar Nossa que droga Você é um péssimo desenvolvedor E aí você vai lá E vai corrigir Então eu acho que o projeto Do For Me O JQuery Brilerplate Eles ilustram muito Como foi a virada Na nossa carreira Eu acho que o projeto Open Source É muito importante mesmo Para chover no molhado Também Open Source Eu acho essencial Para qualquer desenvolvedor Qualquer coisa A gente lá na Cayman Também tem Projeto Open Source Tem projeto que a gente Contribui É uma empresa Que paga Para os desenvolvedores Fazerem projeto Open Source Além disso Tem projeto Open Source Pessoal Eu acho que é Essencial Para criar carreira Quando alguém bate Lá na Cayman Para pedir emprego Aliás eu até comentei Que a gente está Contratando um instrutor A primeira coisa Que eu pergunto É me dá Seu login Do GitHub E me dá O que você tem É LinkedIn Mas o que você participa De lista de discussão Algum fórum Alguma coisa Porque Open Source Também não só De código Mas acho que Open Source De conhecimento Também Participar de lista Eventos Esse tipo de coisa E acho que Só vai fazer bem Para a sua carreira Os melhores empregos Hoje o cara Vai te perguntar De Open Source Com certeza Só um complemento Muito importante Principalmente Para os brasileiros A gente não tem Muita cultura De doação Eu acho que Quase 100 99% das pessoas Já usou Algum projeto Open Source Na vida Para ganhar grana Wordpress JQuery Qualquer outra coisa For Me Sublime Cara Todo mundo Querendo ou não Aqui dentro Tem um projeto Open Source Você fatura Você ganha Em cima disso Agora por favor Levanta a mão Quem já doou Nem que seja Um dólar Um real Para algum projeto Open Source Não vale É legal Assim É importante Que a gente tenha Essa cultura Também De voltar Sabe Ou seja Peguei um projeto Usei esse Esse e esse Cara Pega um dólar Saca E doa Exato Tem muito projeto Muito bacana Que começa E para Porque o cara Tem que sobreviver O cara tem família Para sustentar E o cara Não vai ficar Mantendo um projeto Open Source Sim Enquanto o outro Está mamando De ganhar dinheiro Saca Então eu acho Que é legal As pessoas criarem Essa cultura De doar Também Eu tenho um projetinho Que eu criei em 2007 Que é o JQuery Lightbox Plugin Na época eu não tinha Lightbox para JQuery Foi quando eu comecei A usar o JQuery Eu tinha que pegar Prototype Jogar 300 carros Na página Por causa daquilo Aí fui lá Criei Liberei Está lá Tem uns dois anos Já que eu não mexo Vem doação Até hoje Só de americano Chinês Brasileiro Acho que veio uma vez Em cinco anos Entendeu? Então acho que é importante Open Source Todo mundo usa Ganha grana É importante a gente Manter isso vivo Sabe? Ajudando Com suporte Com grana Com tudo Acho que é legal Só para uma coisinha De tudo Eu tenho que dar Não deixa chegar no Suíça Não, não, não Depois aqui eu jogo O microfone lá O que eu acho legal também Eventos como esse Se juntar muita gente Eu achei muito legal A ideia que o Diego falou Das pessoas trocarem cartão E eu acho que a gente Pode até ir além Sabe? Conhecer as pessoas Que estão aqui E começar a olhar O próprio GitHub Dos outros E encontrar projetos Que a gente pode ajudar Cara, eu já fiz Muitas vezes Eu peguei site Que tinha uma coisa De teste com JavaScript Que não é a minha área E eu Pô, eu posso melhorar Esse site Para ficar um pouco melhor Para ficar mais intuitivo Vamos fazer isso Olhava uma coisa Que o Daniel Filho Fez lá Muito bacana Do ColorGrap Mexido Eu vou vir para ele Que poderia melhorar Um pouco mais É isso Pequenas contribuições Também Não só financeiras Que eu acho maravilhoso Isso que ele falou Inclusive A gente já tinha falado Isso há um ano e meio atrás E eu achei isso Legal lembrar disso E também mais Essa questão De pô Vamos conhecer mais O que eu estou fazendo Vamos clonar mais O repositório dos outros Depois a gente vê O que a gente consegue ajudar Se a gente contribuir Um projeto por mês Cara, daqui a um ano Tu está colaborador de vários E é uma boa forma De se aprender também Olhar o código dos outros Aprender, evoluir, brincar E coisas que tem mais a ver Com o teu perfil Então na verdade Eu acho que o open source Ele é um nome Mas a coisa é um pouco maior Assim É de fato Networking Só que digital Acho que Essa questão Não digital Porque network Eu queria dizer isso Networking no sentido De projetos Então acho que É uma colaboração Um pouco bacana Acho que Agrega muito para a gente Estar trabalhando com projetos Opsourcing E ficar conhecendo As outras pessoas Através dos projetos Acho que é bem legal também Bom gente Nosso tempo já Encerrou Eu queria agradecer Os sete Que estiveram aqui Eu tinha falado Que iria de repente Sortear o curso Para quem fizesse A melhor pergunta Mas eu mudei de ideia Eu acho que quem merece Ganhar o curso É quem irritou mais o Suíça Então eu vou dar o curso Para ele ali Todo mundo concorda? Bom galera Se vocês quiserem saber mais Sobre o setemasters Setemasters.emasters.com.br E obrigado para todo mundo Beleza Obrigada Obrigada